Salve rapaziada ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, inscrever-se no nosso canal é E demonstrar sua simpatia pelas motos, esse veículo eficiente, divertido, encantador, melhor veículo da face do planeta Terra e no asfalto também E vamos direto pra complicada e perfeitinha pista de Sachsenring na Alemanha, palco do retorno ao topo do pódio de um dos maiores pilotos de todos os tempos, Mark Marques Há quem não gosta dele, há quem não gosta da Honda, há quem não gosta de outros pilotos, há quem não gosta de outras marcas, mas é inegável que o Marques é um piloto que tem uma capacidade extraordinária Normalmente ele seria o favorito na sua pista do talismã, onde ele já venceu 10 vezes seguidas, mas a situação do Marques é muito diferente Desde julho do ano passado, desde o acidente na Espanha, ele teve 3 operações, mudou de tratamento, mudou de médico, teve muitas dificuldades, muita preocupação e muita incerteza E além disso, o Marques está tomando antibiótico há 6 meses, o que mexe na força física e abala a força mental Mas vamos falar da corrida que foi realmente incrível, começando pela largada, onde o Alex Spargaró, vindo de uma inédita primeira fila com a aprilha, pulou na frente e liderou duas voltas Até ser ultrapassado por Mark Marques, que saiu de quinto para segundo, perseguiu o Alex, passou, tomou a ponta na segunda volta e começou a abrir E lá atrás dele, o caos, né? O Fábio Quartararo, líder do Mundial, não largou bem, o Pauli Zarco, o Iden O Quartararo teve que lidar com as Ducates do Jack Miller e também do João Zarco E vindo mais atrás, contudo, o Miguel Oliveira com a KTM, avançando rápido da segunda fila Aí, para piorar, ainda começou a pingar, né? Então, a organização deu bandeira branca de troca de motos para a partir da décima volta Mas, felizmente, a chuva acalmou e o Oliveira deixou o Miller para trás, tomou a segunda posição e iniciou uma perseguição imensa ao Mark Marques E aí a gente viu, novamente, no muro do pitch, o Alberto Puig, o Alberto Putz, no muro, fazendo aquele sinal Pá! Vai, Marques! Aquele sinal que no ano passado foi desastroso, né? Estratégia desastrosa e o Marques aí errou na curva 1, né? E o Oliveira deu aquela chegada assim, diminuiu para pouco menos de um segundo a diferença para o líder Mas o Marques resistiu, a ameaça do Oliveira não se concretizou E o Mark Marques voltou a vencer, a Ronda voltou a vencer Depois de 581 dias e 21 grandes prêmios Um jejum imenso do Marques e da Ronda Resultado muito importante para ele, muito importante para a marca Na segunda colocação, brilhante atuação do Miguel Oliveira Chegando ao seu terceiro pódio consecutivo, dois segundos e uma vitória E o Fábio Quartararo, líder do campeonato, fechando o pódio num fim de semana bem difícil para a Yamaha Tivemos também outra KTM na quarta colocação, a do sul-africano Brad Binder Em quinto chegou o Peco Banhaia, que deixou o Miller para trás na última volta E depois, na sétima colocação, o Alexis Pargaro, que teve por ali, liderou Teve esse prazer que nunca tinha tido, mas acabou ficando fora dos top 5 A eterna sina da brilha de não chegar nos top 5, sempre ficar de sexto para trás Em oitavo, o Zarco Em nono, tivemos o campeão de 2020, João Amir Mais uma vez, jogando fora, uma boa oportunidade de se destacar E o Pouso Pargaro colocando a Honda na décima posição As seis marcas que competem no campeonato mundial ficaram nos dez primeiros Na décima primeira posição, o Alex Rins, da Suzuki Na décima segunda posição, deixa eu ver quem ficou em décimo segundo aqui Jorge Martim, da Ducati Décimo terceiro, Takaki Nakagami Décimo quarto, Valentino Rossi, com a segunda Yamaha E fechando a zona de pontos, o Luca Marini, irmão do Rossi Desapontaram muito o Franco Morbidelli, décimo oitavo E o Maverick Vinhares, décimo nono e último Dos pilotos que terminaram a corrida E com esse resultado, o resultado foi bom até para o Quartararo Que aumentou a sua diferença para o Zarco De 14 para 22 pontos E o Mark Marques também, que avançou de décimo oitavo para décimo colocado no campeonato mundial Na moto 2, é um acidente na segunda volta do pole Raul Fernandes Facilitou as coisas para o Remy Garner Que venceu pela terceira vez seguida E mais do que isso, abriu a diferença que era de 11 pontos para o Fernandes Para muito mais confortáveis 36 pontos O Alopradão Tatu e o Aron Canet Foi um segundo colocado muito distante Mais de 6 segundos do vencedor E na terceira colocação, o Marco Bezek Na moto 3, aquela confusão louca de sempre O pole Philippe Salak não largou bem Não aproveitou essa pole inédita Ficou para trás Quem chegou na curvão primeiro foi o Caetho Toba Na KTM 27 O Toba liderou Um pega aí, fantástico Vários pilotos, um passa-repassa Muito perigoso Nove pilotos foram ao chão Entre eles, o argentino Gabriel Rodrigo Um dos cinquenta Que causou, se envolveu Num dos cinquenta e sete acidentes Que pontuaram o fim de semana Felizmente, ninguém se machucou seriamente E a corrida da moto 3 Um primeiro grupo ali, intenso Só decidida na última curva Na última volta Em cima da linha de chegada Com quem? Pedro Acosta Quarta vitória do espanhol de 17 anos Que lidera o campeonato mundial Na segunda colocação O Toba a um décimo dele E a terceira posição foi decidida Depois da corrida No parque fechado O Jeremy Alcoba Que era o terceiro colocado Cruzou a linha de chegada Nessa posição Acabou sendo removido de lá Teve que ceder uma posição Porque excedeu os limites da pista Na última volta Não pode acontecer Não pode ir no verde Especialmente na última volta Só que ele não concordou Com essa decisão Ficou discutindo Não vou sair e tal Então atrasou toda a premiação Um gesto muito anti-esportivo Do Alcoba Todo mundo viu Que ele excedeu os limites da pista E no final Buscaram lá o Dennis Foggia O italiano Da quarta colocação Para a terceira posição Subindo na tribuna A dois décimos do vencedor Só para ter uma ideia De como é que eles chegaram Então agora O Acosta tem uma vantagem Novamente colossal 55 pontos de frente Para o Sérgio Garcia Que foi sétimo colocado Nessa corrida Fechando o domingo Na Alemanha A segunda corrida Da Rucks Cup Onde compete O brasileiro Diogo Moreira Que nos fala Como foi o fim de semana Dele na Alemanha Abla aí Dioguito Fala aí pessoal Bom Fim de semana aqui Em Alemanha Finalizou Na primeira corrida De ontem Acabei na sexta colocação E hoje Eu passei Na minha chegada Em terceiro Mas Tive uma Penalização E finalmente Acabei na quarta E bom Eu estava lesionado Esse fim de semana Mas acabou Que eu consegui Recortar pontos Do primeiro E agora estou A 21 Do primeiro E bom Daqui duas semanas Tem Áustria E vamos para cima Valeu Dioguito Para cima deles Em qualquer lugar do mundo E esse fim de semana Tem mundial de motos Velocidade de novo Grande prêmio da Holanda Em Assen A gente não sabe Como é que vai ser o futuro Não podemos projetar o futuro Mas eu vejo Um desempenho mais difícil Para o Mark Marques Porque ao contrário Da Alemanha Onde 10 das 13 curvas Viravam à esquerda Na Holanda 12 das 18 curvas Viram à direita E o braço lesionado Do Marques É justamente O braço direito Mas a gente espera Chegar o fim de semana Para comentar sobre isso Para falar melhor sobre isso Mas o fato é que Ontem Realmente A vitória do Mark Marques Depois desse tempo todo De todo esse sofrimento Foi emocionante Redentora Um alento Um sopro de esperança Para quem gosta De esporte a motor Para quem gosta De ver a pessoa humana Se superando Determinada A deixar para trás As adversidades E seguir em frente E dar a volta por cima Voltar ao topo do pódio Foi o que o Marques fez Quem admira O esporte Quem admira Esse tipo de conduta Certamente Concorda comigo Eu sou assim Espero que vocês Também sejam E falando em coisas boas Essa sexta-feira Nessa sexta-feira O canal FM Mundo Moto Chega aos 300 episódios Um marco importante Para nós E vamos ter Uma programação Toda especial Para celebrar Essa data Inclusive Com o Papo Mundo Moto Ao vivo Com a participação De quem chegar E quem chegar Vai ser bem chegado Mais informações Sobre isso No episódio 299 Na próxima quarta-feira Espero vocês Aquele abraço Até lá